Fala galera do canal Hooligan Play Games, tô tranquilo? Mas aqui quem vai falar com vocês é o Hooligan Estamos aqui hoje pra fazer mais um vídeo de World of Warcraft E estamos aqui pra fazer um vídeo diferente Um vídeo aí, de vídeo de aniversário né, vamos dizer assim E eu queria falar pra vocês um pouquinho a respeito das raças E basicamente das raciais, se estão valendo a pena ou se não estão valendo a pena hoje em dia, tá? Primeiramente eu queria mostrar pra vocês todos os personagens que eu tenho No Azralon, que é onde a gente tá com a nossa guild agora Eu tenho 4 personagens, só que tô jogando só com 2 no momento né Tô jogando mais com whey protein pra poder fazer questão de reputação e essas coisas Vocês estão vendo ele muito nas lives E o Krisao, eu terminei de upar ele, coloquei ele no level 120 Aí eu tenho o Goblin e tenho um outro Orc aqui Que é o que a gente começou, a Senhora Grinch Agora já no Nameses mano, deixa eu mudar aqui o servidor No Nameses cara, a gente tem um pouquinho mais a brincadeira, um pouquinho mais violenta né Porque a gente jogou bastante na Aliança uns tempos atrás aí Então tem o Druida, que o Druida era da Horda, veio pra Aliança A gente tem o Mago, Mago era da Horda, veio pra Aliança Aí eu transferi, não sei o que eu transferi, agora eu tô jogando na Horda Tá vendo ó, a gente só dança Mas aí, temos o Guerreiro, então vocês estão vendo as raças né As raças que a gente tem aqui Temos a Nãozão Isso aqui eu não sei nem o que que é Deve ser aqueles elfinho É, é o Night Elf Temos o Orgen Temos o Anão de Ferro Negro Aí tem essa boiha aqui também, aquelas elfa nova Aqueles Void Elf Temos o Forjado né, que é a loucura pura Mano, esse aqui eu queria tanto ter ele no level 120 com 7 Heritage que vocês não estão ligados Mas mano, vamos falar um pouco sobre raciais Então a gente vai voltar lá na tela de criação de personagens, vamos botar aqui, criar um novo personagem E vamos começar falando aqui Eu vou falar pra vocês na verdade o que que eu tenho de impressão tá E realmente hoje em dia tá valendo a pena você criar um personagem com uma racial que Pelo menos te tire de um apuro ali numa hora que seja um pouquinho mais complicado E geralmente é no PVP que a gente vê essas horas de apuros né Então eu vou falar pra vocês o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido da galera falar E tem muita coisa que eu não sei também, mas eu acho que é um bate-papo legal que a gente pode ter aqui E que vai influenciar quando vocês forem criar seus novos personagens, beleza? Então deixa o likezão aí pra nós e vamos trocar uma ideia marotíssima Aqui ó, a galera não gosta muito de Orc Pra quem não sabe ver esses quadros aqui galera, é só clicar em mais info tá Não é só criar o personagem por boniteza Você vai olhar assim e falar, nossa olha isso aqui, olha esse taure véi É muito louco, eu vou criar não Você tem que dar uma acalmadinha, você tem que vir aqui e clicar mais info Você tem que parar um tempinho pra ler Eu leio Mas a gente lê só o essencial Porque aqui eu não tenho costume de ler essas coisas Aqui como eu já jogo faz bastante tempo, então eu conheço mais ou menos quais são as skills de cada classe Só mais questão das raciais mesmo, que a gente dá uma pisadinha na bola ali Geralmente a gente pergunta, mas tal raça tem qual racial? Então pra você não ficar naquela dúvida, você vem aqui na tela de criação de personagem E clica em um por um e vai lendo um por um, né? Que aí a gente aprende junto Mas aqui, mano, o orc ele é muito escolhido, a galera gosta muito dele Tipo, ele tem a habilidade de aumentar o dano e ele reduz o efeito de atordoamento Você parar pra pensar comigo, onde que um orc é bom, véi? Orc é bom? PV pesada O cara vai, olha isso, vai aumentar o dano e reduzir o efeito de atordoamento Ou seja, você vai ficar menos tempo em efeitos de stun E outra coisa, você pode criar um guerreirão, né? Guerreirão sinistro, mitigação de dano Você pode criar um ladino pra você encher o saco dos caras Eu raramente vejo o orc ladino Raramente mesmo Monge, não sei se fica tão bacana Bruxão, na verdade tudo fica bacana porque a racial dele é um pouco roubada, né? Mas o que eu mais vejo mesmo é orc guerreiro Orc DK Os caras gostam de pegar um melee e botar como orc É massa, mas todas as outras caberiam bem também O morto-vivo, como eu tô jogando de priste, ele tem uma racial uma boa e uma bosta Essa aqui, capaz de remover efeito de medo, sono e encantamento É como se fosse uma habilidade Uma habilidadezinha que você já tem desde o seu nascimento Que é depois que você volta dos mortos, que é cabuloso Mas é a habilidade que você clicou, você já era Você cancelou o fear Como se fosse aquele trinket do PVP que você vai poder utilizar, né? E aí esse consumo de cadáveres aqui não é tão interessante Talvez no low level, quando você tá ali farmando Você não quer voltar, pegar uma vida, você não quer esperar Então você come uns cadáveres ali e usa Aí resistente a dano de sombra, o que a gente faz? Mete um Shadow Priest nele Mas tanto faz nessa questão E drena ponto de vida do oponente Acredito que isso aqui seja passivo, né? Só de tá batendo, sei lá Não vi nenhuma habilidade que faça isso durante as minhas plays Mas eu acho que é passivo Agora o Taurinzão, mano Bater com o pé e atordoar o oponente por 2 segundos Mas esses 2 segundos, por exemplo, pode ser um stun que impede o cara de usar uma habilidade Aí você foi, deu o pisão, o cara tava causando um Chaos Bolt em ti ali E você deu o pisão e escapou Ou então o Healer tava castando uma magia muito forte de cura Você foi e stunou ele E às vezes 2 segundos é o tempo suficiente pra você dar muito dano no cara, né? Você deu o seu stun normal Ou seu fear, alguma coisa assim, dependendo da classe que você tiver E depois você já vai dar um pisão Lembrando que esse pisão aqui tem que tá muito perto e tem um certo tempozinho pra ele castar Então você tem que tá com um personagem que bata melee E que você vai ter que achar uma brecha Vigor aumentado, excelente pra fazer os bagulho tanque, mano Fazer as paradas, olha aqui Não é à toa que você pode ser guerreiro, paladino Você pode ser druid, pode ser DK E monge, você pode ser todos os tanques do jogo, praticamente Praticamente não, são todos os tanques do jogo, né? Você pode ser todos os tanques do jogo Ah, menos o Demohunter, perdão E aí, velhos, é resistência a dano de natureza, maravilhoso Isso aqui, mas... Você vai lá, resistente a dano de natureza Mas não é aquela coisa que você vai falar Putz, cara, eu vou escolher por causa da resistência a dano de natureza Vai ser a minha opção chave aqui Não é bem isso, tá, galera? Lembrando que é muito pouco os buffs e debuffs que as raciais dão Mas se é uma skill, né? Se é um bagulho que você pode apertar e usar em um momento de perigo Então pode ser que vale a pena Não é à toa que os caras pegam orc pra poder... Ativar a raiva, no caso, é uma skill ativada O pisão do coisa, do taure O morto-vivo, pra você poder remover os efeitos de fear O troll, ele tem uma coisa muito da hora Que é a regeneração mais rápida E maior velocidade de lançamento Então você já pensa Putz, maior velocidade de lançamento? Vou pegar os caster O que eu vou criar? Vou criar um mage, vou criar um bruxo Que tá aqui do lado, ó Quando você clica já aparece aqui, né? Vou criar uma parada que bate de longe E eu vou precisar de mais aceleração pra bater De cast, né? No caso, seria o cast Menor duração de efeito que dificulta o movimento Maravilhoso Isso aqui é bom pra todo mundo Então meio que... Qualquer... 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 Qualquer classe que você escolheria Não... Não... Não seria tão importante, né? Pera aí, gente Vou reformular O menor duração de efeito que dificulta o movimento Ela é bom pra qualquer classe que você escolher, né? Que todo mundo quer se mover bem Então basicamente isso não vai ser um ponto importante Na hora que você for escolher Mas, no caso, o negócio de lançamento de feitiço O Elfo Sangrento Que é bônus de perito de encantamento Aí a gente vê já uma coisa bem bacana aqui Que é os caras colocam a profissão De acordo com a raça que você escolhe É uma parada massa Então se você estiver pensando em ser enchante Você pode colocar isso aí Recuperar recursos como mana e energia Não é aquela coisa que faria, né? Consegue dissipar inimigos próximos Maravilhoso E resistente a danos arcanos Não é aquela... Talvez esse dissipar inimigos arcanos próximos aqui Seria uma boa coisa Mas... Né? E o Goblin, cara? O Goblin tem uma parada que é muito bacana O Goblin tem essa opção aqui de saltar pra frente Isso aqui no PvP Às vezes você precisa escapar do cara Você tá todo no cooldown Você vai e usa o quê? A racial Você dá um loss no cara Perde ele E fica lindo É capaz de lançar foquete nos inimigos Receber descontos de comerciante Né? Quem não gosta de um descontinho Capaz de invocar um banco pessoal Também é ótimo Pra você não precisar voltar pra cidade toda hora Maior aceleração Ó aqui, ó Que isso que eu falei pra vocês Aceleração é coisa de Deus novo, cara Se você tiver aceleração Consequentemente você bate mais É incrível Bônus de aparência de alquimia E cura com poções Se você for fazer a profissão Igual ao Elf Sangrento Se for fazer encantamento O Goblin seria da hora Pra você fazer alquimia Temos o Pandinha, né? O Pandinha ele já pode escolher... Ele é vira casaca O famoso vira casaca Você pode escolher qual facção Que você vai se juntar É... Consegue fazer inimigos Com o toque da mão Paz interior Significa duas vezes mais experiência Por descanso Aquela hora Quando você dá aquela descansada É... E vai alugar no outro dia Você deixa ele na cidade Então você consegue Duas vezes mais experiência Por descanso Recebe mais benefícios ao comer Maravilhoso, né? Por causa da pancinha Tá igual nós Nível de culinária aumentado Ó, profissão aparecendo aqui de novo E... Kika recebe menos danos de quedas Aí, ó É tudo pra falar que ele é gordinho, né? Mas não é... Não é... O pessoal não fala Nossa Monk é... Monk não é... Panda é o meta Panda não é o meta E aí, pra finalizar aqui Vamos só nas raças aliadas Pra gente dar uma olhadinha na horda Esse aqui Causa dano de lerdeza inimigos próximos Dano mágico aumentado Ó, delícia pra fazer classe de magia É... Resistente a danos arcanos Top também Uma resistênciazinha Bônus da perícia Ó, apareceu escrivania É... E pode avocar um grimório mágico Para acessar o correio Show Também Mas, né? Tá ligado? Galera não faz muito não Faz só por causa de achar bonito Mas também não é bonito tão O taurin é... Esse aqui é sinistro, cara Esse aqui eu tô louco pra liberar logo Mas não tô fazendo nada Eu tô louco pra liberar Mas não tô fazendo nada pra liberar ele Investe a frente derrubando os inimigos Isso aqui é da hora Versatilidade aumentada Versatilidade pro PVP Hoje em dia tá muito importante É... Bônus de mais rapidez E perícia de mineração Ó, esse aqui pra você farmar aquele mini E farmar aquele goldinho com minério É... Chance de coletar mais carne e peixe E resistência a todos os danos Olha isso, cara Resistência a todos os danos Cara, já é, né? Ainda mete um guerreiro Que tem mais mitigação que tudo na vida Você tá lindo Ó, que maghar Maghar Não sei como é que vocês gostam de pronunciar Invoca os seus ancestrais Que consideram o poder a ele... O poder deles a você Não sei... Eu nunca tive um Nem tenho liberado Então eu não sei opinar A respeito dessas paradas, tá, gente? Maior velocidade de montaria no céu aberto Beleza Esse aqui é o famoso Tô voando Vou apertar um no lock E vou ali fazer um mijão no banheiro Aí você deixa ele lá voando sozinho Isso aqui é aí de... De... Na primeira missão que você vai pra Silithus lá Você vai voando E você deixa voando sozinho Que você não tem como teleportar, né? A vida do ajudante é aumentada Esse aqui você bota um hunterzão, né? Um hunter Um... Um arlock Clássico tem pet É o famoso ajudante Reduz duração de maldições, doenças e venenos em você Isso aqui é bom, cara Isso aqui dá uma seguradinha no dano que você vai tomar Mas até que ponto, né? Deve ser pouca coisa E o Trolls Andalari, cara Que essa aqui é... Ai, meu Deus do céu Gente, isso aqui é muito louco, cara Ô, eu nunca teve uma raça que eu quis tanto ter no O Igual as Trolls Andalari, né? Nem pelas raciais dele Por causa desse negócio aqui do Loa Que fica obtendo... É... Toda hora que você roga pra um Loa Você pega um... A cada cinco minutos, né? O Malak tem um, ele me falou Você pode rogar pra um Loa... Cinco minutos? A cada uma semana, eu acho A cada uma semana Você pode rogar pra um Loa e pegar um benefício aí Que pode ser aumento de crítica Aumento de aceleração Uma coisa de dano base Acredito que seja isso Não é certeza Mas pra quem tiver um aí Pode me corrigir nos comentários Que eu não ligo não, tá? Aí você vai diminuir a velocidade de queda E concentra-se ao curar Para se curar rapidamente Mas isso aqui eu acho que não deve ser em combate, né? E... Descobre mais ouro nas criaturas Bom, mas deve ser pouco ouro Mais... 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 Um pouquinho Mas esse negócio do Loa é legal Mas isso aqui eu acho bacana Porque, putz, velho Oh, eu acho que é a raça mais louca que tem Aí você... O Guerreirão já fica bonito O Paladino fica bonito No set Heritage, então Olha isso, mano Hunter Eu tô pensando Quando eu liberar um Quando eu tiver um Eu vou fazer ou um Hunter Ou um Monk Eu acho que o Monk Trolls Andalari Vai ficar muito foda, velho Vai ficar muito foda Porque o Priest eu já tenho O Xamã Tá lá na outra Eu tenho o Xamã excluído também Mago eu já tenho na Aliança Não quero... Quero jogar com coisa que eu não joguei ainda Então, jogar de Caçador E de Monk Que o meu Monk É o Iron Hull Lá na Aliança Beleza? Vamos falar um pouquinho Sobre a Aliança Agora, galera Espero que vocês tenham Assistindo esse vídeo E vocês estão meio que Tendo uma noção Do que vocês vão criar O que é bom O que não é, tá? A intenção desse vídeo Não é falar pra vocês Ah, você é obrigado A fazer desse jeito Você não é Você faz o que você quiser Tá no jogo É pra você fazer o que você quiser Mas a galera Que é mais high level Os caras que jogam endgame Tanto no PvE Quanto no PvP Os caras prestam atenção Nessas coisas Né? É um bagulho que eu peco muito Em um... Na verdade Todos os charts Que eu mostrei pra vocês ali Acho que não teve um Que eu criei pensando na racial Eu criei e falei Ah, maneiro Vai ficar bonito E às vezes a gente acerta Fazendo assim Às vezes a gente erra Né? No caso do meu Priest Eu acertei E o Paladino Paladino Tauri Também fica bacana Vamos lá na... Nas principais raças O Mano Ele é muito criado A galera gosta pra caramba Olha isso Aceleração Acerto crítico Mais trivers Atilidade aumentada Aumenta tudo Bônus de ganho de reputação Isso aqui é uma maravilha Nossa Se eu tivesse isso aqui Pra farmar as reputações Provo agora E pode se liberar De efeito de atordoamento Ele tem um skill, né? Que ele aperta Tipo um trinque Falou, valeu Obrigado por ter atordoado Volte sempre Aí temos o Anão O Mano Galera De geral cria o Mano Mano Os caras que pensam No endgame Os caras metem o Mano Anão Capaz de assumir a forma de pedra Top O cara virou uma rocha O efeito aumenta Ao conseguir acertos críticos O efeito aumenta Ao conseguir acertos críticos O efeito que é o jovem Resistente a dano de gelo Ó Se enfrentar um Frostmage Aí se tá de boa E encontrar mais fragmentos arqueológicos Do que Se eu for fazer arqueologia Já tá top Se eu botar um Mas é Sabe? É um negócio que Ah, beleza Mas Se você jogar uma Duas Três Vinte horinhas a mais Ali Você vai conseguir chegar No que você ganharia Com esse bônus Resistente a dano de gelo Eu acho que ele não tem Uma coisa que se fala Nossa, que loucura É, forma de pedra Beleza Esse aqui é bom, cara Esse aqui é bom também Capaz de se esconder Nas sombras Essa habilidade de esconder Nas sombras Eu acho que você não pode Se mover quando você esconde Aí é foda Mais difícil de ser atingido Bom também demais Quem que não quer, né? Dar uns Uns miss aí Nos ataques da galera Forma de diáfana Quando morto Para uma locomoção Mais rápida Isso aqui é Se você for que nem eu E morrer pra caramba Vale a pena Você, né? Você ter esse caboclo Resistente a dano de natureza Beleza Move-se mais furtivamente Quando estiver furtivo Move-se mais rapidamente Quando estiver furtivo Então se você meter um rugzão ali O rugzão já 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 vai ter um pouco mais De velocidade de movimento Isso aqui, ó Já sentiu a ligação ali, né? Ataques mais rápidos Na noite E maior chance De acerto crítico Aí você vai ter que se Desligar no tempo Ninguém faz isso Ninguém fala Ó, tá de noite Eu vou pra uma luta Ninguém 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 faz isso Nunca vi, pelo menos Beleza? Então Bom pra quem fica invisível Sai andando na loucura Eu acho que o caçador Ele tem uma skill De ficar invisível Só que ele Tinha, né? Na época que eu jogava de caçador Já joguei um pouquinho Nunca cheguei no level máximo Com ele Ele tinha uma skill De camuflagem lá Eu acredito que deve Deve entrar E o Ladino Certeza que fica invi Agora se tem mais alguém Que fica invi aqui Acho que não É... O Gnominho Gnominho Capaz de escapar De efeitos que Alteram a velocidade Isso aqui é bom Se você for tomar um slow, né? Pá! Você já consegue escapar do slow Então não é capaz de escapar Não sei se é essa Nunca... Não me lembro de ter jogado Com o Gnominho Faz muito tempo Se eu joguei Deve ter sido até em server private Mas não me lembro se essa skill Você clica nela ou não Ou é passivo Total de recurso aumentado Resistência da Dona Arcana Bônus de perícia de engenharia Fazer um engenheirinho E ataques mais rápidos Eu quando vou criar um char Pequenininho desse tamanho Igual o Goblin, cara Por ser pequeno também O que eu faço? Eu crio Ladino Eu crio umas paradas Que eu não quero ser visto Sabe? Eu quero... Eu vou criar pequenininho Porque eu quero entrar na luta Aí eu ainda tomo aquela poçãozinha Nubla Cuca Aí ele fica desse tamaninho E fica lá um cutoquinho Arranhando o pé dos taurem Batendo em todo mundo lá Ou, né? Drynei Dependendo da facção que eu tiver Qual que eu parei, gente? Gnomo É, o gnomo não... Tanto que a gente não vê Muitos gnomos por aí, né? Vamos ser bem sinceros Drynei, drynei a gente já vê E agora que a gente tem O Forjada Luz A gente vê mais ainda Bônus de Joelcraft O Joel Joelcraft A gente tem bônus Capaz de usar a cura periódica Dos outros em si mesmo É bonzinho, né? Isso aqui já ajuda Se você fizer uma classe de healer Já tem mais uma skillzinha de cura ali Pra poder salvar É... Força, intelecto, agilidade aumentados Ó, temos um bônus Isso aqui é um fator C, né? Mas aí quem cria por beleza Acaba que ganha o bônus de... De... De lambuja E resistência a dano de sombra Beleza Então um Drynei contra... Um Drynei normal Ele já é resistente a dano de sombra Imagina o Forjada Luz aqui, né? Forjado a Luz Enfrentar um Shadow Priest Ele tá na vantagem O Wargame Ele pode mover-se mais rápido Periodicamente Ele vira essa forma aqui também, né? Maior chance de acerto crítico Isso aqui é bom pra caramba Mas se você for fazer PvP PvP ele já nerfa o acerto crítico Da galera em 50%, né? No late game Nas arenas Nas BGs Então meio que não vale a pena A galera tem focado muito Versatilidade nos bonecos Pra fazer PvP É... Resistente a dano de sombra E natureza maravilhoso Bônus e mais rapidez de perícia Esfolamento Isso aqui é... É uma resistencinha E um bagulho de perícia Então os caras... A Blizzard começou a colocar Ah, vamos... Beleza Tem trocentos profissões Tem trocentos personagens Vamos pegar e vincular um a cada um Né? Isso aqui não é um fator que Vai mudar muito a sua decisão A gente tem o Chaos Os Elf Caótico, né? O Void Elf Gosto a chamar de Void Elf Filho da Noite Void Elf É... Teleportes para uma fenda no espaço Isso aqui, mano É da hora É da hora É essa mesmo? Por uma fenda no espaço Pode ter mais Resistente a dano de sombra Lançamento de feitiço Essa skill basicamente aqui, mano Você joga um... Uma nuvenzinha E aí se você apertar a segunda Tipo, você joga a skill pra um lado E corre pro outro Aí você aperta Você teleporta pra essa skill É uma boa skill Pra ajudar a escapar do PVP Assim como o pulo do Goblin, né? É... Torna despoternizado pelo Chaos Maravilhoso Não sei até onde isso interfere Resistente a dano de sombra Bom também Eles gostam de botar Resistente a dano de sombra, né? Isso aqui no PVE Deve ser massa Que a gente enfrenta Um monte de bicho Cabuloso Mas é uma coisa Que a gente não percebe, cara É uma coisa que... Sabe? É... É mais valorizado Habilidades que são boas no PVP Do que essas habilidades aqui E tem desconto Transmagnificação E cofre etéreo Beleza Mas é só pra ele, né? Então já... Se você fizer um... Eu não... Por exemplo O Mage O Mage não tem aquele smog Não gosto dos smog do Mage Sabe? O bruxo já tem uns maneiro, velho Aí você pode ficar trocando toda hora Por causa da habilidade dele Forjadão, né? Forjadão Vamos deixar ele aqui no Paladino Não, no Guerreiro Nossa No Guerreiro fica louco Pode causar dano Sagrado gigantesco Ó Ó Dano sagrado gigantesco Quem que é sagrado nessa porra? Mete o Paladino, né? Meu parceiro Um sacerdotezinho É... Um Disque Priest Aqui É tudo sagrado Paladino é tudo sagrado Um monte de perícia Você vê ferraria E pode evocar uma forja Essa aqui ajuda Pra você poder upar a profissão, né? Mais experiência Objetiva Matar demônios Mas depende da área do mapa Que você tiver demônios Resistente é dano sagrado Bom, se tiver enfrentando Um Priest Ou um Pala Ou qualquer outra coisa Que te dê dano sagrado Você vai conseguir Segurar a onda E rompe energia sagrada Ao morrer Esse aqui eu não lembro, velho E rompe? Será que dá um dano em área? Alguma coisa? Ele tem um... Ele tem uma skill, cara Uma skill que dá tipo um raio Que é da própria racial É mais uma skill de dano sagrado, né? Aí eu não sei Porque eu não tive um Forjada Luz no endgame No high level Então eu não sei dizer pra vocês Se dá muito dano Muito dano Como diria o patriota É... Vamos lá O anão de ferro neve É o morrer Prejudiciais e fortalece você Ele tem uma parada Do sangue quente lá, né? Cadê? Anda mais rápido Em ambiente fechado O cara mora... É um tatu Ele mora na toca Na caverna rocha negra É... Perito de ferraria aumentado E criação mais rápida Esse aqui, ó Ferraria e criação mais rápida Maravilhoso pra você upar Aquele mais rápido Capaz de evocar uma máquina Máquina toupeira Pra transformar através da terra Isso aqui é daorinha Às vezes essa máquina toupeira Ajuda a gente, mano Mas eu acho que não dá pra ir Pra todos os lugares com ela E recebe menos dano físico Maravilhoso Se for enfrentar uma galera Né? Mas é aquela porcentagem, né? Aquela coisa E esse trem gordão aqui Que eu mostrei tudo masculino Pra vocês, né? Eu poderia ter mostrado Um masculino e um feminino Desculpa, my bad Mas... É... Só com o inimigo atordoando E repelindo Olha isso aqui, ó Só com o inimigo atordoando E repelindo Aí você já pensa Mano, isso é bom, cara Isso aqui você pode interromper um cast Isso aqui você pode, né? Não sei quanto tempo que fica Mas se você der um knockback nele Ou repelindo Eu interpreto que seja um knockback Isso aqui já é da hora Aumenta a sua atividade E cura uma parte do dano recebido Ó, ó, ó Roubado Roubadão Nada mais rápido Tem mais folho Debaixo d'água, né? Debaixo d'água Que loucura É que embaixo d'água, né? O peso é diminuído Que esse cara Feliz em todas as profissões aumentadas Maravilhoso Residente a dano de gelo E natureza Então, aqui coisa boa, né? Isso aqui Achei roubadaço Isso aqui, cara É igual as de stun As habilidades que tem stun Beleza, meus manos Então Se você for parar pra pensar É importante, racial Se você tá criando Se você tá criando Se você tá criando seu primeiro char Se você tá Comecei a jogar WoW agora E não tem noção nenhuma Sobre o assunto Pode criar qualquer coisa, cara Isso aqui É mais pra galera Que já chegou no final A pessoa já Ou então Ela já criou um personagem Pensando numa finalidade Que vai ter no final do jogo E ela já sabe A habilidade que ela vai utilizar Se você tá jogando For Fun Cara Cria pra você ter O personagem mais bonito De Azeroth Cria Cria umas paradas Bonitonas mesmo Isso aqui Paladino Mete um Elfo caótico Warlock Tá ligado? Cria pra ser um negócio Bonito mesmo Pra galera Você pode não ter dano Você pode sofrer no PVP Mas você vai desfilar E vai ser da hora Quando você passar Pelas ruinhas Pelas vielas E aí Depois que você for pegando O jeito do jogo Depois que você for falando Ah, a racial Caramba A racial faz isso? Sério? Você começar a tomar na cabeça A hora que você tomar na cabeça Por outro personagem Que tá utilizando a racial dele Pra cima de você Você já vai pensar Mano Ó, eu acho que eu vou criar Pensando nisso Pode ser útil lá pra frente Então você vai começar a ler Com um pouco mais de atenção É Eu queria fazer esse vídeo aqui Com vocês Não só pra Falar Ah, galera A racial É importante E não é importante Eu acho que ela é E não é Tá ligado? Só que eu queria fazer esse vídeo Porque eu queria ler com vocês E saber No meu próximo personagem O que que eu vou O que que eu pretendo fazer Tá? Então como eu tinha dito Eu queria fazer Aqui vamos na Deixa aqui mesmo Na horda O meu próximo personagem Quando eu liberar Vai ser um Trolls Andalari Eu quero muito Um Trolls Andalari E aí A gente vai ter o bagulho Do Loa E a gente vai ter dano De queda reduzido E vai se curar mais rápido E descobre Mais ouro de criaturas Tem uma racial muito importante Que vai mudar a minha vida? Não tem Mas eu quero criar O Monge E vai liberar DK Vai liberar DK Para as raças aliadas Vai liberar DK E aí vai ficar maneiro No patch que tá vindo aí Então Eu tô fazendo por boniteza Belezura Porque a gente tem que ser Ter aquele estilo Beleza, amantes? Mais vocês podem pensar Com carinho aí E se quiser também Me perguntar aqui Que vale a pena criar aí O que eu tiver de conhecimento O que eu for aprendendo Daqui pra frente Eu vou ter o maior prazer De ensinar pra vocês Nas lives Beleza? Obrigado por terem assistido Esse vídeo Desculpa não ser um vídeo Mais complexo Eu queria mesmo Dar uma lida Saber mais ou menos O que que tá acontecendo A gente precisa se atualizar No joguinho, né galera? Dar uma estudada Então Tamo junto Obrigado a todo mundo Que participou Todo mundo que comentou Aí nos comentários Que eu sei que você já foi lá Pausou o vídeo Deu aquela comentada E... É nóis, beleza? Um ótimo final de ano Pra vocês Eu não sei Se vai dar tempo Porque eu tô indo pra Campinas Amanhã E aí eu volto domingo E eu não sei Porque eu vou ter visita Aqui em casa Eu não sei se eu vou conseguir Gravar mais vídeos, tá? Até o final de ano Mas eu vou aparecer Pelo menos pra dar um Bom ano novo pra vocês No Discord Na aba Comunidade E a gente vai mantendo contato Beleza? Todo mundo que entrou na guild Obrigadão, gente Vocês são foda Todo mundo que participou Todo mundo que assistiu esse vídeo Deixou o like Tamo junto Valeu 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 Valeu